Se eu disser que já não sinto nada E o coração já esqueceu Vou mentir Eu que estava tão acostumado A fazer você feliz Foi um erro É duro descobrir depois de tanto tempo juntos Que você já não me quer E não me deu nenhum valor Mas eu me viro bem Eu não sou do tipo de ficar correndo atrás Cada vez que a gente insiste eu me machuco mais Sempre faz o que quer Não vou mais aceitar Quer mostrar pra todo mundo o que me tem nas mãos Tô cansado de ouvir que sempre tem razão Vou ficar sem você Mas cansei de sofrer Eu não sou do tipo de ficar correndo atrás Cada vez que a gente insiste eu me machuco mais Sempre faz o que quer Não vou mais aceitar Quer mostrar pra todo mundo o que me tem nas mãos Tô cansado de ouvir que sempre tem razão Vou ficar sem você Mas cansei de ouvir que sempre tem razão Mas cansei de sofrer Mas cansei de sofrer E um erro É duro descobrir depois de tanto tempo juntos Que você já não me quer E não me deu nenhum valor Mas eu me viro bem Eu não sou do tipo de ficar correndo atrás Cada vez que a gente insiste eu me machuco mais Sempre faz o que quer Não vou mais aceitar Quer mostrar pra todo mundo o que me tem nas mãos Tô cansado de ouvir que sempre tem razão Vou ficar sem você Mas cansei de sofrer Eu não sou do tipo de ficar correndo atrás Sempre me machuco mais Sempre faz o que quer Não vou mais aceitar Quer mostrar pra todo mundo o que me tem nas mãos Tô cansado de ouvir que sempre tem razão Eu vou ficar sem você Mas cansei de sofrer Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Aplausos